A secretária de Educação da cidade de Itajá, Josélia Valentim, conversa com a reportagem da Princesa FM relacionada aos preparativos para o São João, também a entrega da creche e a sua participação no Fórum de Educação que acontecerá na capital do estado, Josélia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a princesa e a todos que itajaensem. Com muita alegria que mais uma vez a gente venha aqui compartilhar com vocês um pouquinho das ações da educação. Agora nos dias 8, 9 e 10, vou participar do Fórum Estadual Extraordinário, onde esse fórum nos traz muito conhecimento e também faz com que a gente planeje melhor nossas ações na educação. Isso é muito importante, os secretários participarem e quando eu chego não fica na gaveta, né? Isso vai para os nossos planos e nossas ações dentro da educação. Já estamos também nos preparativos do São João, a qual se tornou tradicional, quando a gente assumiu a gestão lá ou a pessoa. Itajá não tinha isso, não existia São João da Educação. E fomos pioneiros em criar isso e foi tão bom que hoje, anualmente, a gente promove. Então será a data prevista por dia 13, agora de junho, certo? São João na praça com nossas crianças, demonstrando um pouco do trabalho que a gente faz na educação. E isso alimenta a nossa cultura que estava praticamente desativado e com a gestão lá ou pessoa isso não aconteceu. Também estamos aqui com uma grande alegria, né? Chegou o grande dia, está chegando, de a gente fazer a entrega da nossa creche, a tão sonhada creche, a qual a gente vem trabalhando desde 2018, né? Para que a gente entregue. Foram dias de muita luta, né? Dias de muito, vamos dizer assim, quase perdemos a esperança, né? Mas a gente nunca perdeu a fé. E quando a gente acredita, quando a gente luta, mesmo nas adversidades, a gente consegue. E a gente tem uma data prevista, né? Para junho, certo? Fazer a entrega dessa creche. E dando tudo certo, esse mês de junho, fazendo a entrega da nossa tão sonhada creche, José Leão Chimbe.